Oi a todos aqui de João do Banjo de novo Agora eu vou gravar uma música do Grupo Pérola que estourou na época também Aqui do Rio Pequeno também Vocês vão gostar, deixe seu like no vídeo Aí vão compartilhando e vamos que vamos João do Banjo no Youtube Não me cansa, eu sei que vou te conhecer Que amar é bom Precisa de mim e eu de você Só nos dois minutinhos pra sentir tudo prazer Prazer que é bom, descomprete e me faz feliz Só você pode ser minha matriz Precisa de mim e eu de você Só nos dois minutinhos pra sentir tudo prazer Prazer que é bom, descomprete e me faz feliz Só você pode ser minha matriz Precisa de mim e eu de você